A gente precisa rever a forma como a gente se alimenta, porque o que a gente consome tem um impacto muito profundo, não só na nossa saúde física momentânea, imediata, mas também a médio e longo prazo na sociedade, no meio ambiente. A gente não pode esquecer que 80% do desmatamento na Amazônia é causado para a abertura de pasto, ou para o próprio gado, ou para produzir ração, monoculturas de soja, monoculturas de milho. E como a Amazônia foi, enfim, chega uma hora que há um certo limite, e porque tem muita área de proteção na Amazônia também, o cerrado começou a ser atacado. E aí vem toda essa história de queimada também, porque com menos árvores, a gente bagunça totalmente o ciclo da chuva, e isso faz com que a gente tenha uma área mais desertificada, ela traz menos chuva, isso é óbvio. Então, eu acho que, enfim, a gente precisa rever a quantidade de proteína animal que a gente consome, isso é fundamental, porque é um impacto direto, ele é intenso e ele é direto, então acho que a gente precisa rever isso. E a gente pode também ter uma alimentação mais diversa, diversificada, consumir alimentos diferentes, porque isso faz com que, enfim, dia 5 de setembro foi dia da Amazônia, e eu bati muito na tecla de que, às vezes, a gente fala, mas como eu consigo proteger a Amazônia, como eu consigo... Simplesmente consumindo os produtos da Amazônia, você consumindo o castanho do Pará, o açaí, o babassu, o cumaru, e por aí vai, no Cerrado, o Pequi, o Baru, Jatobá, consumir e ter esses alimentos na sua dieta, é fundamental porque isso faz com que a floresta, o Cerrado, esses biomas maravilhosos continuem preservados, e a gente consegue manter as pessoas, esses coletores extrativistas, que fazem um trabalho lindo, sustentável, maravilhoso, consigam se manter naquele território, no lar deles, no terreno deles, na casa deles, eu digo a floresta, porque eles conseguem se manter lá, a vida deles fica mais viável, e a gente consegue manter a floresta em pé. Então, assim, é algo que parece tão bobo, parece tão pouco, mas é fundamental, né? A gente consegue fazer essa mudança, e aí, eu vou deixar você falar, porque senão também eu vou ficar falando aqui horas, mas é importante, eu sei, eu tenho consciência de que tudo isso que eu falei não é uma... não é algo, como posso dizer, talvez não todas as pessoas tenham essa oportunidade de escolha, de escolher o que comer, ah, tá, eu quero comer jatobá, sabe? Como se fosse simples, assim, num piscar de olhos. Não é. E aí vem a questão, não é por quê? Porque muita gente não quer. Então, não é do interesse de todos.